No caso de hoje, iremos acompanhar a história de um sádico serial killer brasileiro. Ao ser questionado sobre como sua consciência lidava com tudo aquilo que ele tinha cometido, Adriano disse, Eu apenas senti remorso pelo primeiro guri que eu matei. Já matei 12. Eu não ficava satisfeito com a morte. Tinha que fazer mais. Cheguei a pensar em cortar em pedaços. Descrito apenas como o primeiro guri que matei por seu algoz, Ederson Leite tinha 12 anos quando foi sequestrado e vitimado por Adriano. Ederson era o filho mais novo de sua família e era apelidado carinhosamente como Nenê. Em entrevista ao portal de notícias digitais GHZ, a mãe da vítima, a senhora Erly Leite, disse que Ederson era um garoto alegre e companheiro. Ederson foi visto pela última vez com vida saindo de casa na cidade de Lagoa Vermelha, situada no Rio Grande do Sul, em 16 de agosto de 2002. Segundo conta a sua mãe, Ederson saiu acompanhado de seus irmãos para vender algumas rifas da escolinha de futebol da qual ele fazia parte. Apesar dos esforços dos familiares, amigos e das autoridades policiais, o corpo de Ederson foi encontrado apenas 23 dias depois de seu desaparecimento. Um morador local passeava pelas margens de um riacho ainda na cidade de Lagoa Vermelha quando viu o corpo do garoto. Era um crime um tanto quanto estranho. Em entrevista ao RBS TV de passo fundo, a senhora Erly chegou a declarar que ninguém sabia quem tinha sido responsável por aquilo e sequer imaginavam quem poderia ter sido capaz. No ano de 2002, até onde se tem notícias, Ederson foi a única vítima de Adriano. Já em 2003, seria o ano que Adriano vitimaria mais inocentes. A primeira vítima de 2003 foi Douglas de Oliveira Haas. Douglas tinha 10 anos de idade quando desapareceu em abril de 2003. Seu corpo somente foi encontrado tempos depois, quando Adriano confessou o crime e indicou que ocultou os restos mortais da criança numa churrasqueira abandonada de uma casa na cidade de Soledade. Devido à passagem do tempo, o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Volney Siqueira dos Santos tinha 12 anos quando foi raptado e vitimado por Adriano. Em 9 de julho de 2003, Volney estava em uma rua na cidade de passo fundo vendendo rapaduras quando Adriano o encontrou. O criminoso então teria levado a criança até próximo de um matagal sob o pretexto de que iria comprar os doces da criança. Mas lá, ele agrediu a pobre criança indefesa física e sexualmente e também o estrangulou. No dia 14 daquele mesmo mês, moradores locais encontraram o corpo de Volney próximo a um córrego. Em setembro de 2003, duas crianças foram vitimadas por Adriano na cidade de passo fundo também. O primeiro foi Júnior Reis Loureiro, de 10 anos de idade. Já o segundo foi Jefferson Borges Silveira, de 11 anos. Sabe-se que, apesar da pouca idade, Jefferson já trabalhava como engraxate e seus familiares não se deram conta de que ele havia desaparecido logo de início, uma vez que o garoto tinha o costume de dormir fora. A causa da morte de Jefferson foi determinada como estrangulamento e assim como Volney, em seu corpo existiam indícios de abuso. Em meados do mês de outubro, Luciano Rodrigues, de apenas 9 anos de idade, saiu de casa, localizada também na cidade de passo fundo, acompanhado de dois adolescentes. Era a última vez que o garoto seria visto com vida. Em novembro, seu corpo foi encontrado. Em 31 de outubro de 2003, Leonardo Dornelis, de 8 anos, foi visto pela última vez com vida. Seu corpo foi encontrado por um agricultor local e uma lavoura de soja em passo fundo, apenas em meados de dezembro daquele ano. A última vítima de que se tem notícias foi Daniel Bernardi Lourenço, nos primeiros dias de janeiro de 2004. O garoto de 14 anos vendia picolés no momento de sua captura e morte. Segundo as autoridades policiais, a causa da morte de Daniel também foi estrangulamento e o objeto usado no crime foi um fio de nylon. Dias após o desaparecimento, o corpo de Daniel foi encontrado pela brigada militar na cidade de Sananduva. Assim como no caso de Jefferson e Volney, o corpo de Daniel apresentava indícios de abuso sexual. Naquele dia do desaparecimento de Leonardo Dornelis, em 31 de outubro, o garoto foi visto como um homem em um fliperama de passo fundo. Aquela foi uma informação valiosa e primordial no início da investigação, principalmente porque as autoridades policiais ainda não tinham levado em conta que estavam lidando com um assassino serial. O homem rapidamente foi identificado. Se tratava de Adriano Silva. Mas, o criminoso apresentou uma certidão de nascimento com o nome de Gabriel Vicente da Silva. Em uma pesquisa preliminar, não foram identificados antecedentes criminais ou mandado de prisão para o tal Gabriel. Apesar da aparente limpeza no histórico do homem, os policiais tiraram uma foto dele, talvez para ajudarem em um possível reconhecimento futuro. Enfim, pesquisando o passado do tal Gabriel, as autoridades policiais descobriram que esse homem estava trabalhando formalmente no estado do Paraná. Fato um tanto quanto estranho para alguém que estava morando no Rio Grande do Sul. E foi então que descobriram que, na verdade, o suspeito no caso de Leonardo se chamava Adriano da Silva. Estava usando a certidão de nascimento do irmão Gabriel. Tudo foi possível porque os policiais gaúchos enviaram aquela foto anteriormente tirada para os policiais paranaenses. Adriano, de 25 anos de idade à época, foi reconhecido e seu histórico criminal revelado. O homem tinha sido condenado a 30 anos de prisão em razão de um latrocínio que cometeu no estado do Paraná, mas conseguiu fugir do presídio em que estava cumprindo pena. Seu refúgio foi a cidade de Passo Fundo e cidades vizinhas. Apesar de ter sido intimado a se apresentar na delegacia, Adriano fugiu e, no meio do caminho, vitimou Daniel no começo de janeiro de 2004. A busca pelo criminoso se iniciou e incluiu divulgação em massa de seu retrato por meio de cartazes e reportagens televisivas. Três dias após vitimar Daniel, mais precisamente em 6 de janeiro de 2004, Adriano foi avistado na cidade de Maximiliano de Almeida, na fronteira do estado gaúcho com Santa Catarina, e assim foi finalmente capturado. No seu depoimento inicial, Adriano não negou que tinha sido responsável pelos crimes. Ao contrário, o criminoso confessou não somente as vítimas que citei, mas também outras três. O modus operandi de Adriano aparentava ser constante. Ele avistava uma criança vendendo alguma coisa, como rapaduras e rifas, por exemplo, oferecia a elas dinheiro e as levava até um lugar menos movimentado, onde praticava os crimes. Segundo o próprio criminoso, para subjulgar suas vítimas, ele aplicava golpes de Muay Thai, uma arte marcial tailandesa. Um dos pontos que mais chamou a atenção na investigação e durante o julgamento de Adriano foi sua sanidade mental. Para avaliar a saúde mental do homem, foi feita uma análise pelo Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, e o laudo emitido pelos profissionais de saúde indicava que Adriano tinha vício em matar. Durante a avaliação, o criminoso afirmou que mais vítimas poderiam ser feitas caso ele continuasse em liberdade, vejam só. Adriano foi levado por dois médicos psiquiatras, um neurologista e três psicólogos, e todos foram enfáticos ao considerar que o homem não demonstrava a menor empatia por ninguém. Além da confissão apontando detalhes que apenas o assassino conheceria sobre o caso e suas vítimas, o material genético de Adriano foi recolhido e comparado com aquele encontrado nas vítimas de abuso sexual. Em todos os casos, a compatibilidade foi comprovada. Depoimentos de terceiros que avistaram o suspeito próximo às vítimas também foram importantes para declarar de vez a autoria de Adriano nos crimes. Apesar de confessar 12 assassinatos, Adriano foi acusado formalmente de apenas nove. Os outros três casos restantes contavam apenas com a confissão do homem, não tendo outras provas que pudessem ser usadas pelo Ministério Público para acusação. Enfim, no ano de 2006 até 2011, Adriano passou por quase uma dezena de julgamentos. E nos nove casos em que foi acusado, foi considerado culpado. Juntando todas as sentenças, a pena de prisão do homem foi de 228 anos. Ainda à época de sua prisão, a legislação penal brasileira previa, em termos gerais, que um sujeito condenado judicialmente à pena restritiva de liberdade poderia ficar preso no máximo até 30 anos, caso sua pena fosse superior a esse período. Essa disposição legal ainda é aplicável no caso de Adriano da Silva. E, portanto, presume-se que, no mais tardar no ano de 2034, o homem receberá a sua liberdade e, provavelmente, poderá retornar à sociedade. Conforme a Sociedade Brasileira de Patologia, os questionamentos em relação às causas de uma morte sempre estão presentes nos nossos pensamentos. Por isso, na medicina, as autópsias ou necrópsias se desenvolveram paralelamente aos estudos médicos para o tratamento de doenças. Isso aconteceu mesmo que, no passado, por questões religiosas e culturais, a ideia de dissecar um cadáver não fosse bem aceita por muitos. Porém, dentro das histórias de True Crime, nós sabemos da especial importância do exame pós-mortem de uma vítima. No relato de hoje, ocorrido em 2021, os laudos dos patologistas eram ansiosamente aguardados por todos os envolvidos, investigadores e familiares dos Gerich. Contudo, quatro autópsias não forneceram todas as respostas esperadas. Um mistério que precisou, então, para ser solucionado, encontrar as últimas palavras de um homem morto. Eu sou o Marcos. Sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Antes de prosseguir com a história, eu peço seu like se gostar do conteúdo. Verifique também a sua inscrição aqui no canal. Se puder, entre para o nosso clube de membros e vamos aos fatos. Em 17 de agosto de 2021, o casal Jonathan e Ellen Chung Gerich foram encontrados misteriosamente mortos, junto à filha Aurélia Miju, de apenas um ano de idade, e Oski, o cachorro da família. Dois dias antes, a família que vivia na pequena cidade de Mariposa, na Califórnia, havia saído cedo de casa para aproveitar o dia de domingo na natureza. O destino escolhido foi uma trilha de 13 quilômetros no Vale da Garganta do Diabo, na Floresta Nacional de Sierra, não muito distante de onde moravam. Jonathan era um engenheiro de software natural do Reino Unido, mas que trabalhou no Vale do Silício. Ele conheceu Ellen Chan em São Francisco, e quando Jonathan passou a trabalhar em home office, o casal decidiu se mudar para longe da cidade grande, para que a filha pudesse desfrutar de uma vida mais saudável. Sabemos também que o homem de 45 anos era acostumado a realizar caminhadas em trilhas. Na segunda-feira, dia seguinte ao passeio da família, a babá de Miju, ao chegar na residência dos Garish, estranhou que eles não estavam lá e nem respondiam ao telefone. Bastante preocupada com essa situação inesperada, ela acabou contando a outra pessoa, próxima ao casal, que foi então até a casa de Jonathan e Ellen. Este amigo, ao comprovar que a família não estava no imóvel e nem atendia as chamadas telefônicas, comunicou o fato às autoridades locais de Mariposa, registrando assim o desaparecimento oficial do casal e da bebê. Como havia indícios que eles teriam ido caminhar, as buscas foram direcionadas à garganta do diabo. Reforçando essa hipótese, uma testemunha declarou ter visto a caminhonete dos Garish num domingo pela manhã por volta das oito horas, estacionada perto do início da trilha no Parque Florestal. Então, em 17 de agosto, quando as equipes de resgate vasculharam a região a sudoeste do Parque Florestal, os corpos foram encontrados. Na verdade, eles estavam mortos deitados no chão a somente dois quilômetros e meio da entrada, onde o veículo deles se encontrava parado. Jonathan estava com a bebê, o cachorro ao lado dele, e Ellen, a alguns metros distante do marido. Nenhum deles, incluindo o Oscar, apresentava sinais de ferimento ou traumas em seus corpos. Assim, inicialmente a polícia pôde descartar o cometimento de um crime por arma de fogo, ou agressão de qualquer tipo. Aqui, se iniciava um mistério que durou dois meses, até que finalmente os registros telefônicos foram analisados, e estes puderam contribuir para as investigações. Foram realizadas autópsias nos cadáveres, incluindo exames no cachorro, e elas descartaram as hipóteses iniciais formuladas pelos investigadores e legistas, que eram envenenamento acidental ou voluntário, o que poderia caracterizar um homicídio seguido de suicídio. Eletrocussão por queda de raios, exposição a gases, tais como monóxido de carbono, dióxido de carbono, o cianeto, em função das minas abandonadas que existem ali na região. Overdose de drogas e álcool, ingestão de água do rio contaminada por algas tóxicas. E essa última possível causa dos óbitos faria bastante sentido, visto que em 13 de julho, mais ou menos um mês antes, o Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia alertou que testes realizados em amostras de água do rio Merced, perto de onde eles estavam, revelaram uma alta concentração de proliferação de algas. Ainda conforme o órgão explicou, algumas espécies podem produzir toxinas que representam um risco para humanos e animais de estimação. Por isso, havia o alerta para que nem pessoas nem pets se banhassem ou consumissem daquela água. Contudo, os exames toxicológicos constataram que nenhum deles havia ingerido água contaminada. O Condado de Mariposa trabalhou nessa investigação com suporte do FBI, de pesquisadores ambientais e toxologistas. Foi periciada a mochila para hidratação que eles carregavam. Ela comportava 2,5 litros, estava vazia e não apresentava indícios de toxinas. E também não havia outras garrafas de água com eles. Quando todas essas possíveis causas físicas foram analisadas e descartadas, então cogitou-se que as quatro mortes fossem consequência da temperatura elevada, que naquele dia ultrapassou a marca de 42 graus Celsius. Ainda que isso nunca tivesse ocorrido, segundo o xerife Jeremy Brice, eles estavam levando em consideração essa possibilidade. Um fator agravante para o aumento do calor naquela região da trilha foi um grande incêndio ocorrido em 2018 que devastou as árvores do lugar. Por isso, não havia nenhuma sombra disponível para os garish procurarem abrigo. Oski, o cachorro, estava com oito anos e era um animal de pelo denso, uma mistura das raças pastor australiano e acta, totalmente despreparado para as condições climáticas daquela parte da Califórnia. Nessa ocasião, o oficial de informação pública da cidade de Mariposa ainda leu em voz alta uma declaração compartilhada pelos parentes dos garish, que dizia A perda de um parente próximo é uma dor quase além das palavras. Quando essa perda é multiplicada por quatro e um dos quatro é um bebê de apenas um ano de idade, a dor é indescritível. Nosso sofrimento é maior pela falta de conhecimento e certeza quanto aos motivos da morte. Então, as questões por quê, onde, quando e como ocupam nossas mentes todos os dias e noites. Estes familiares também agradeceram aos envolvidos no caso pela empatia e por seus trabalhos incansáveis nas buscas por respostas. Dois meses após os corpos serem encontrados, o gabinete do xerife de Mariposa declarou oficialmente que as mortes de Jonathan, Ellen, Miju e do mascote da família foram causadas por hipertermia e desidratação. Na hipertermia, o organismo absorve mais calor do que consegue eliminar, provocando vários sintomas, desde a transpiração excessiva e dor de cabeça, como nas ocasiões em que temos febre, até os mais severos, como convulsões, desmaios e morte. Essa conclusão do caso considerou os registros telefônicos de Jonathan que permitiram aos investigadores seguirem os últimos passos da família Garrish naquele fatídico dia. Às 11h56, Jonathan enviou uma mensagem de texto pedindo ajuda. Ela dizia, Você pode nos ajudar? Estamos na trilha Savage Land, voltando para a trilha Hitz Cove. Estamos sem água e superaquecidos. Estamos com a BB. A partir das 12h09, 13 minutos mais tarde, ele tentou ligar para vários celulares de amigos, não incluindo nestas chamadas o 911, o número do serviço de emergência. Às 12h35, com um intervalo de um minuto, foram realizadas outras quatro tentativas de comunicação. O que as autoridades sabiam, mas o casal Garrish não, é que no Parque Florestal não existia cobertura da rede de telefonia. Assim, as mensagens escritas e as chamadas telefônicas nunca chegaram aos destinatários ou se completaram. Além dos aparelhos celulares, foram analisadas 16 fotos da câmera fotográfica que eles levavam consigo. As imagens registradas eram das primeiras horas do dia, da caminhada e do lanche que realizaram, não mostrando nada de anormal. Especialistas então sugeriram que os Garrish foram atingidos por um golpe de calor que fez com que, no espaço de poucas horas, o cérebro e os órgãos deles entrassem em falência. A conclusão foi que a exposição ao calor intenso, a falta de água e principalmente o completo desconhecimento dos perigos do lugar os levou à morte. Um relato insólito e lamentável.